E aí galera, o Estresse de aqui com vocês, trazendo hoje mais um vídeo de MW2 pro canal E no vídeo de hoje, mano, eu vou tá trazendo as melhores classes pra vocês tá jogando aí na Season Zero do Modern Warfare 2, mano E caras, são as primeiras classes metas ali do jogo, então isso daí pode mudar mais pra frente, pode sair arma mais forte Mas, como muita gente tava pedindo, eu já upei todas as R, todas as SMGs, já descobri ali as melhores E o Zoubi tá trazendo todas elas no vídeo pra tá ajudando vocês Então já deixa aquele likezão aí nesse vídeo, bora bater mil likes E se chegou agora e gosta de Call of Duty MW2, mano, aqui tem vídeos e lives todos os dias de tudo do Call of Duty MW2 pra vocês Então se inscreve aí que não vai faltar no conteúdo e me ajuda demais essa sua inscrição, você não sabe como, mano Então, bora lá pra essas classes Bom, e começando por Assault Rifles, entre as oito que tem no jogo, as melhores pra mim são duas específicas, tá galera? Começando aqui pela AUG, e cara, é absurda, tem um dano de três tiros de muito longe Tem uma mobilidade boa quando você libera ali os acessórios de velocidade como o laser e aquele FTEC C11 ali Que eu usei também pra dar uma melhorada nisso E cara, tem uma precisão absurda, é no recoil, muito fácil de segurar o recoil dela Então, essa daqui, ó, com o silenciador, o Asholine, o Brui Guerilla de 18, VLK 7MW, a mira Você pode variar aqui, eu gostei, eu tô gostando de usar essa SZ Mini, mas tem outras que tem que liberar ainda pra tá usando ali Tá testando, porém, só de botar uma mira ali já faz toda a diferença, que eu acho que o Ironsight da AUG obstrui muito a visão Então, é essencial usar uma mira nela E aqui, FTEC pra melhorar ali a mobilidade, FTEC C11 Que aí, fica perfeita Como eu disse, uma clássica com muito dano, um alcance muito bom Uma precisão muito boa E cara, uma mobilidade muito boa pras ARs Porque, mano, o ponto fraco das Assault Rifles desse jogo, da maioria das outras É que elas são extremamente lentas E a AUG com esses acessórios aí, fica no ponto Já, a melhor AR do jogo aí, pra muita gente Tá sendo a K974U aqui Que nesse jogo é a K74U e tá na categoria de Assault Rifles, como você pode ver, né E a classe com ela aqui, é essa daqui, ó Cano BR-209, empunhadura de precisão, compensador FTEC Castle VLK sem coronha e empunhadura True, mano E essa arma aí, ela é a AR com a maior mobilidade de todas Ela tem um alcance muito alto E o diferencial dela é o dano Porque se você acertar um headshot com essa arma, ela tá matando com dois tiros Tanto que, por conta desse headshot multiplier altíssimo Ela já foi até banida do competitivo E, possivelmente, deve ser nerfada já nos próximos updates Então, aproveite aí essa arma, porque ela tá muito, muito quebrada mesmo E, como eu disse, pra muita gente já tá sendo ali a melhor arma pra você usar dentro desse game atualmente E eu queria deixar aqui a menção honrosa pra outras Assault Rifles, né, mano Que é a Tek 56 Ela foi nerfada da beta pro jogo final, principalmente velocidade Por isso que eu não botei aqui uma classe dela Mas, cara, é uma arma muito boa de se usar E a K9762U também Que é outra AR muito boa de usar Tem dano de três tiros, porém, tem um recoil bem chato de segurar Então, pra você controlar isso, acaba deixando ela muito lenta Não é meu estilo de jogo Mas, deixa uma menção honrosa aí pra essas duas ARs Que se você for jogar mais cadenciado e tudo mais Ela vai servir muito bem Mas, não são iguais as outras duas Que, cara, se você jogar mais cadenciado ou rushando Não vai fazer diferença, sabe? Com a ALG e com a 774U Por isso que, pra mim, aquelas duas são as melhores Agora, vindo pras SMGs desse jogo, mano Nas SMGs é onde tá o diferencial desse jogo, cara Principalmente porque ele tem Uma velocidade pra você atirar após correr Uma velocidade pra você mirar Muito lenta com a maioria das ARs Tanto que a ALG e a outra ali, a 74U Se destacam por conta disso, né, como eu disse E as SMGs tem isso de sobra Você consegue fazer todo tipo de movimentação ali Com muito menos penalidade E pra quem rusha, pra quem gosta de ir pra cima Elas tão dominantes ali no jogo, mano Então, começando pela ALG Vou soltar já um vídeo dela essa semana Exclusivo com o gameplay dela E tá sensacional essa classe aqui de ALG, mano Com a Forge DX90 no silenciador VLK-7MW pra melhorar a velocidade Assim como a AR-ALG A SMG-ALG também tem um iron sight Que obstrui muito a visão Então, recomendo muito usar uma mira Eu gosto de usar a SZ-mini ali Mas, como eu disse Se você tiver outras miras, Reddots ali, pode usar F-Tech-C11-Rise também pra melhorar a mobilidade E 32 projetos ali Pra ter mais bala no pente E conseguir levar mais inimigos ali Sem recarregar E, cara, essa arma aí Ela tem um alcance muito bom pra uma SMG É quase uma assault rifle ali Tem uma mobilidade melhor que a ALG-AR, né? Porém, comparado com as outras SMGs Ela é um pouco mais lenta Então, ela é muito monstra no dano Mas, em compensação A mobilidade dela é um pouco abaixo das outras SMGs Que vão se destacar muito nisso Principalmente a Minibak E a Vaz 9, cara Essas duas são as minhas duas armas favoritas Desse jogo no momento E a Minibak Tá sendo a arma que eu tô destruindo nas partidas Eu tô jogando só com 4 acessórios nela aqui, galera Porque eu ainda não liberei esse laser azul aqui Que você tem que jogar com uma Sniper, né? Nesse jogo É meio chato você upar as armas Porque Você não libera só acessórios Ali upando a arma que você quer, né? Você tem que jogar com muitas outras armas Essa aqui, por exemplo Eu tenho que jogar com uma Sniper pra liberar Então Quando eu liberar Eu já vou botar esse laser aqui Eu vou estar liberando ele hoje ainda Mas Se você tiver Já usa aí O Kasha E Shulain É esse daí Que vocês estão vendo aí na tela E aí de resto Eu tô usando o Kanubak 9 Pra aumentar o alcance dela E o resto ali Tudo pra melhorar a mobilidade, né? O Coronha Ali que já vai melhorar a velocidade de mira A Ostresate Aí punhadura Truite E o Ponta Oca Aqui Que, mano Você dá tipo uma stunada Quando atira o inimigo E faz muita diferença Tá muito top Isso daí Desde a beta E eu tô jogando muito Com essa classe aí Quando eu liberar o laser Que dá mais velocidade Vai ficar mais rápido ainda Então essa classe aí, cara Tá sendo a minha favorita No momento E a minha segunda arma favorita Que também tá dominando O método desse jogo E destruindo aí É a SMG Já do competitivo Desse COD Pra quem quer saber É a Vaz 9 9K Eu já peguei um look com ela Quando eu tava upando E também é outra arma Assim como a Minibaki Que tá detonando, né, mano? Então Cano SA Response 3 Compensador F-Tech Castle Como eu disse Tô com 4 acessórios aqui Porque eu tô querendo Liberar o laser E quando eu liberar Vou botar esse laser aqui Esse daí Que vocês tão vendo de novo E Coronha Ostresate Pra melhorar a mobilidade E punhadura Truite Também Pra melhorar mais ainda A mobilidade, mano Então a Minibaki E a Vazneve Tão sendo as minhas duas favoritas Que eu tô pegando As melhores Gameplays Porém eu já peguei Gameplays insanas Com as outras E principalmente a K7-4U Das Assault Rifles Eu também tô curtindo demais Mas cara Todas essas outras Que eu trouxe aqui também Fazem um estrago, mano E agora A menção honrosa aqui Pra SMGs Porque também tem Outras SMGs muito boas Pra você jogar nesse jogo Outra que eu curti muito usar E você também pode gostar Ali de upar e tudo mais Jogar com ela Pra ir atrás de Strix MP5 Tô com essa classe aí Tô indo em busca De algumas gameplays Legais com ela Eu já vi que tá Muito boa essa classe Então se você busca Uma classe top De MP5 Veloz e tudo mais Recomendo essa classe aí E Também deixa a menção honrosa Pra Fennec Mano Que é uma arma Que deleta os inimigos Porém Ela não tem um alcance Tão bom Cospe bala Então a bala dela Vai embora muito rápido Mas de perto Ela é muito Muito forte Porque a cabeça dela É absurda Então a menção honrosa ali Pra MP5 E pra Fennec Que também estão muito Fortes nesse jogo Então esse aí É o vídeo galera Meta da Season Zero Aí pra você Que tá em busca De classes boas Pra destruir no joguinho Vai por mim Use essas classes aí Que você não vai se arrepender E vai conseguir fazer Aí suas gameplays Melhorarem mil por cento Mano Então Se te ajudou esse vídeo Não esquece de deixar o likezão aí Se chegou agora E for novo Como eu disse Tem conteúdo de muita coisa Aqui nesse canal Então se inscreve aí Pra não perder nada Do vídeo Das lives E manda essas classes aí Pro seu amigo Que joga com você também Pra dar uma ajuda pra ele Porque tá difícil Achar classe boa nesse jogo Eu penei pra achar essas E trouxe tudo aqui Pra vocês Então mano Manda pro seu amigo aí também Pra dar aquela força pra ele E pro canal também Então é isso Valeu Falou E até o próximo vídeo